O que é o amor no mundo de Cabrel? O amor mantém as pessoas vivas. Isso motiva você para a vida. Amor pelo trabalho, amor pelo amante, amor pelo filho. São sentimentos que te deixam muito feliz e te permitem sobreviver na vida. Você é romântico e emotivo em seus relacionamentos ou sua mente está no controle? Claro, minha emotividade está um passo à frente. Existe lógica em um relacionamento amoroso, querido? Quando o amor entra, a lógica desaparece. Quero dizer, eu não entraria cegamente em algo que não faz muito sentido. Mas acho que não deveria haver lógica onde há amor. Vivenciar algo muito irracional também prejudica a saúde mental de uma pessoa. Isso também não acontecerá. Não deveria ser uma relação irracional, mas também não deveria haver nenhuma lógica envolvida. Como é a paternidade? O que mudou na sua vida depois que você se tornou pai? Que tipo de relacionamento você tem com sua filha? É um sentimento que não pode ser descrito e deve ser vivenciado. Sua perspectiva de vida muda completamente. Ter uma filha é algo muito especial para um pai. Porque você é uma criança e está apaixonada por ele. Tenho sorte porque tenho uma filha. Meus olhos brilham quando olho para ele. Você tem muitos desejos na vida. Não quero me debruçar sobre muitas hipóteses. Acho que há uma razão para viver. Acho que lições devem ser aprendidas com os erros cometidos. Há momentos em que gostaríamos de poder, mas acho que não devemos nos preocupar muito com isso. Acho que precisamos aprender com os nossos erros e fazer as pazes o mais rápido possível. Você é uma pessoa despreocupada? Não sou uma pessoa despreocupada. Posso ser assim. Tenho parentes que falam isso, mas não sou assim. Quer dizer, sou exatamente o oposto. Risos. Você tem algum hábito, característica obsessiva? Tudo tem que ser perfeito. Mas estou tentando suprimi-lo. Nem tudo pode ser perfeito. Já li muitos livros sobre isso e ainda estou lendo. Está indo bem. Estou tentando não me preocupar muito. Você já foi abandonado? Fui dispensado uma vez, aos 18 anos. Então nunca mais experimentei isso. Então foi o primeiro e o último. Você já foi enganado? E você já viu? Capturou isso com seus próprios olhos? Não sei. Mesmo que isso acontecesse, eu não sabia disso. Que tipo de amigo você é? Adoro fazer meus amigos felizes. Tenho um lado social forte. Sou um dia ruim, amigo. Você acredita facilmente em tudo o que é dito? Eu não acredito nisso. Eu preciso estar convencido. Não sou cético, mas sempre há um ponto de interrogação em minha mente. O que mais te deixa com raiva? Acho que sou uma pessoa inteligente, mas ser tratado como um idiota me deixa com raiva. Você já sentiu muita vergonha de algo que fez antes? Não fiz nada para me envergonhar. Qual é a sua maior fraqueza? Minha filha, eu também tenho uma queda pela minha namorada. Minha família, meus entes queridos. Tenho uma fraqueza por todos que amo. Você é uma pessoa romântica? Na verdade, eu não era nada romântico. Mas hoje em dia sou romântico, risos. Talvez eu não tenha vivido nada romântico até hoje. Então você é um amor. Não sou nada, pelo contrário, amo muito. Você se acha lindo, bonito? Não sou uma pessoa arrogante, mas gosto de mim. Você se acha uma pessoa de sorte? Claro que tenho sorte, não teria sorte? Faço o que amo, tenho uma família maravilhosa, uma filha maravilhosa, um relacionamento muito feliz. Me sinto muito sortuda. Você tem uma memória forte? Então você gostaria que isso não acontecesse? Minha memória para nomes é muito fraca. Não esqueço rostos facilmente. Mas não tenho problemas com memorização. Se o ator não conseguir dominar o texto, isso afetará seriamente e negativamente seu desempenho. Se o dominar, pelo contrário, terá um efeito positivo. Você é uma pessoa mesquinha? Não sou mesquinho, sou fregal. Em que você gasta mais dinheiro? Eu gasto com comida. Não gasto muito dinheiro com roupas. Qual é a coisa mais estúpida que você faz quando está sozinho? Eu falo comigo mesmo. Falar sozinho é uma coisa boa para as pessoas. Eu jogo muitos cenários. Eu até fiz isso andando na rua. Esses atores devem ter um lado esquizofrênico. Isso está começando a aparecer aos poucos. Risos. Você se apercegue? Não. Não passo muito tempo no Instagram. Esqueci de compartilhar. Adoro viver o momento. O que você nunca perdoaria? Não creio que haja algo que não possa ser perdoado. Não virei as costas para uma pessoa que me manchicou e vim pedir desculpas. Estendi minha mão e apertei a mão dele. O que não posso perdoar deve ser muito sério. Ele consegue ser o mesmo depois de perdoar. É isso que importa. Você usa sua celebridade no dia a dia? Já acontece por conta própria. Não espero nenhum privilégio. De alguma forma, funciona para você. Não há muito para usar. O que você gostaria de dizer ao can de 10 anos atrás? Às vezes digo, gostaria de poder voltar 10 anos atrás e não ter cometido esses erros. Tenho prestado muita atenção em me aprimorar nos últimos anos. Eu gostaria de ter feito isso muito antes. Quanto dinheiro você mudaria de profissão atual? Claro que existe essa moeda. Risos. Mas eu ficaria muito infeliz. Preciso pensar muito sobre esse assunto. São necessários mais 30 milhões. Seria uma pena se eu dissesse euro, que seja TL. Risos. Quanto dinheiro você daria para a pessoa que você mais ama? Eu não posso fazer uma coisa dessas. Não posso deixar ninguém escapar. Quanto dinheiro você permitiria para que parte da sua memória fosse apagada? Eu posso fazer isso de graça também. Deixe-os apagar as coisas ruins pelas quais passei. Eu também vou te dar dinheiro por isso. Não deixe que apaguem as coisas boas. Ele também precisa de muito dinheiro. Coisas boas valem mais de 30 milhões. Concordamos em 40. Quanto você pagaria para ficar longe das redes sociais por um mês? Temos grupos de amigos no WhatsApp. Adoro. Quero dinheiro para isso. Não há necessidade de Instagram. Gosto de brincar com meu grupo de amigos no WhatsApp. É por isso que quero o dinheiro pelo qual deixei meu emprego. Risos. Quanto dinheiro você abriria mão de algo que considera sua sorte e que nunca desistiria de dar a ninguém? Os bens que adoro são valiosos. Tenho coisas que adoro muito, por exemplo tenho óculos, adoro. Ceder o valor, pego e compro zero. Nós concordamos com isso.